Recentemente produzimos um vídeo aqui no canal falando sobre a história e as principais características, preceitos e ideologias do grupo Hamas que está em conflito com o Estado de Israel. Nele, elencamos pontos importantes sobre a estrutura e o funcionamento da organização e como ela pode enfrentar um país tão bem estabelecido como Israel, mesmo sendo um grupo relativamente pequeno em comparação à nação israelense. Hoje, iremos aprofundar na questão do subsídio do grupo do Hamas e as possíveis consequências desses atos em um escalonamento do conflito a nível mundial. Veremos de forma mais clara o papel do Irã nesse confronto, como ele está se beneficiando com essas investidas contra o Estado de Israel e os efeitos que isso pode provocar para o mundo todo. Para começar, é importante entendermos que o Irã é um dos principais apoiadores do Hamas. grupo extremista que atualmente controla a faixa de Gaza. Embora o Irã negue qualquer envolvimento direto nos recentes ataques terroristas em solo israelense, alegando ser um ato de autodefesa dos palestinos, sua influência contribui para ampliar o conflito na região. Como sabemos, o Hamas é estruturado por um tripé que possui uma articulação política, um eixo armamentista e um braço institucional. A faceta administrativa visa representar o grupo de forma diplomática, concorrendo e, por vezes, ganhando, as eleições nos territórios palestinos. Esse ramo buscou uma relação com a comunidade mundial de forma similar ao que ocorreu com a Organização para a Libertação da Palestina, principal grupo que procurou agir dessa forma em uma de suas fases, chegando a ter o reconhecimento do Estado de Israel e liderando alguns tratados de paz. A ramificação institucional se baseia em ações sociais que, de forma superficial, procuram ajudar os povos palestinos, principalmente muçulmanos, que vivem nas regiões mais pobres e devastadas do mundo, como a Faixa de Gaza. No entanto, essas obras assistencialistas têm, na verdade, um objetivo muito maior de disseminar a ideologia do grupo, colocando-os como aqueles que auxiliam e se preocupam enquanto disseminam ódio ao Estado de Israel e seus aliados, que seriam os culpados por eles estarem naquela situação. Por último, o braço que mais conhecemos atualmente visa, por métodos violentos e extremistas, lutar contra Israel, almejando conquistar território não para a causa palestina, mas para os muçulmanos. Como o grupo atua em área pequena e bastante carente de recursos, fica claro que o financiamento para essas ações vem de outro lugar, principalmente por conta do tipo de armamento que está sendo utilizado, como foguetes e outros equipamentos altamente destrutivos. E é justamente do Irã que vêm esses recursos. O país tem uma longa história de apoio aos grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas. O país fornece assistência financeira e grandes quantidades de armamento, incluindo os foguetes que citamos. O que impressiona não é apenas o nível desses instrumentos, mas a quantidade. Os ataques do Hamas surpreenderam Israel e foram muito efetivos, causando um impacto sem precedentes. Milhares de projéteis puderam ser lançados em um curtíssimo espaço de tempo, o que inclusive burlou o sistema de defesa de última geração de Israel, o domo de ferro. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que fala sobre essa ferramenta. E vale a pena você conferir, viu? É importante que façamos essa contextualização para que, além de entendermos o que está ocorrendo de fato, seja possível apontar as possíveis consequências do escalonamento desse conflito, sobretudo apontando quem realmente se beneficia com todo esse caos. Afinal de contas, seria muito ingênuo assumir que esse fosse simplesmente um combate entre um Estado soberano, um país estruturado com recursos e apoio internacional e um grupo terrorista, delimitado não só geograficamente, mas principalmente em recursos financeiros, humanos, tecnológicos, armamentistas, enfim. Portanto, mesmo que Israel recebesse investidas do Hamas, Hezbollah ou outros grupos ideológicos extremistas, seu território, especialmente sua soberania e sua existência, não estariam ameaçados. Simplesmente porque as forças conflitantes são totalmente desproporcionais. É claro que não estamos dizendo que está tudo bem e que devemos observar passivamente enquanto milhares de vidas são ceifadas. Só queremos apontar que o conflito real que está se estabelecendo aqui é de outra ordem. Mas, se sabemos que é o Irã que está por trás desses investimentos, fazendo propagar sua ideologia e interesses através do Hamas, por que Israel simplesmente não invade o país para acabar com isso de vez? Por que não atacar instalações iranianas que se encontram em outros países ou investir contra grandes lideranças do Irã? De forma simples, porque não é assim que as coisas se resolvem. Até porque, se se desencadeasse um conflito com essas proporções todas as vezes que alguma contenda se estabelece, muito provavelmente não estaríamos aqui para contar a história. Além disso, muitas outras questões diplomáticas infinitamente complexas estão em jogo, o que define totalmente os rumos não só dos conflitos daquela região, mas de todo o mundo. É isso que vamos apresentar para você agora. Muito se discute, já há bastante tempo, sobre um programa nuclear iraniano. E aqui, obviamente, não estamos falando de programas nucleares para obtenção de energia e sim para construção de bombas. Pois bem, Israel, que já possui tecnologia dessa magnitude, alerta o mundo a respeito disso, sob sua perspectiva, claro, e influenciou o Irã nesse ponto, coibindo que esse projeto fosse para frente. Para isso, Israel já fez ataques cibernéticos com vírus que atuam nas instâncias digitais. Chegou a eliminar cientistas iranianos e usar de outras formas para sabotar e impedir que esse programa avançasse. Depois, o que se discutia era a possibilidade de um avanço militar, um enfrentamento direto, o que provoca todos os efeitos de um conflito armado que estamos observando. É preciso lembrar que isso já foi feito. Contra o Iraque nos anos 80 e contra a Síria nos anos 2000, obtendo sucesso na contenção dos projetos. Então, provavelmente a principal questão de Israel com o Irã se dá pelo fato de o país ter, ou não, uma bomba atômica à sua disposição. Por mais que a nação muçulmana possa estar por trás do atual conflito com o Hamas através dos investimentos no grupo extremista, isso dificilmente será motivo suficiente para produzir um confronto direto com o Irã, pelo menos por enquanto. Ao que tudo indica, Israel está e sempre esteve de olho nos avanços tecnológicos que possam possibilitar o domínio da tecnologia nuclear pelos iranianos. E caso isso ocorra, aí sim, podemos esperar um avanço de Israel. Mesmo que eles não possam contar com um dos seus maiores aliados nesse sentido, os Estados Unidos. E nós fazemos essas análises levando em conta conflitos passados e relações diplomáticas que permitem que essas interferências sejam minimamente seguras. Por exemplo, Israel consegue lidar atualmente com as investidas do Hamas. Mas sabendo que o Irã apoia o grupo, se o país tivesse uma arma nuclear e se posicionasse em países aliados mais próximos de Israel, a situação seria completamente diferente, concorda? Uma possível obtenção de bombas nucleares pelo Irã, hoje em dia, não é benquista pelo mundo de forma geral. Obviamente não é de interesse de Israel, nem dos Estados Unidos, nem mesmo do Egito ou da Arábia Saudita, que são países árabes de maioria muçulmana, especialmente para este último, que tem diversos acordos e precisa, de certa forma, de parcerias com Israel. Então, quem seria beneficiado com um Irã forte, nuclear? O que mais se especula hoje em dia devido à atual conjuntura internacional é a respeito do eixo que tem se formado entre Rússia, China, Coreia do Norte e Ira. Caso o país muçulmano consiga se nuclearizar, não necessariamente seria uma grande vantagem a essa aliança, já que todos os outros aliados já possuem essa tecnologia. Contudo, eles também não seriam ameaçados, pois estão desenvolvendo um acordo, portanto, isso poderia sim ser benéfico e auxiliar no aumento do poderio e da ameaça que esses regimes ditatoriais poderiam promover ao mundo, caso um conflito global se estabelecesse. Entretanto, para a maioria dos especialistas, esse não é necessariamente o maior risco em iminência. Isso não quer dizer que essa aliança e o crescente aumento da influência e poderio armamentistas desses regimes autoritários não seja uma ameaça, ok? Não queremos de forma alguma minimizar os perigos dessa frente, muito menos justificar suas ações extremistas, sejam elas direcionadas para seus próprios países ou para o mundo de forma geral. O que estamos apontando aqui é que, além dessas ameaças, uma possível obtenção de armas nucleares por parte do Irã pode trazer consequências tão graves quanto, ou mesmo, desencadear essas outras, como veremos assim. Acontece que todos esses países têm vasta experiência em conflitos armados, sejam eles estabelecidos por qualquer motivo, como ideológico, por território, enfim. Mas, por mais irônico que possa ser, eles são relativamente estáveis, nem que seja para pensar melhor suas estratégias, realizar da melhor forma possível suas alianças, tendo como referência sempre seus objetivos, mas pensando de forma clara o que, de certa forma, lhes confere essa estabilidade. O problema do Irã nesse sentido, e com a maioria dos grupos terroristas e extremistas ideológicos religiosos, é que suas ações são mais passionais. Seus moldes fanáticos fazem com que eles não pensem de forma tão cuidadosa quanto seus outros aliados, mesmo que, ao fim e ao cabo, todos queiram coisas muito similares e planejam usar métodos parecidos. Por isso, caso o Irã possuísse, hoje em dia, uma bomba atômica, não há nada que nos faça crer que eles, por impulso, já não teriam colocado na mão do Hamas e causado um atentado totalmente desproporcional e injustificado, trazendo ao mundo um evento sem precedentes, com consequências que não podemos nem calcular ao sério. Assim, nós sabemos que a Coreia do Norte possui armas nucleares, em muitos eventos. Sabemos ainda que a China também domina essa tecnologia, inclusive que a Rússia, que continua em confronto com a Ucrânia, tem o maior arsenal de bombas atômicas do mundo. Com isso, a iminência de uma terceira guerra mundial assusta, ou pelo menos deveria assustar, a todos. De forma imediata, o terrorismo nuclear nos parece uma ameaça muito mais contundente, inclusive como forma de desencadear esse conflito maior, à medida que outros atores coadjuvantes nesse cenário forem convocados a cumprir as alianças feitas, como é o caso, novamente, Estados Unidos e Rússia. Parece realmente que a história não é uma narrativa que se constrói em uma linha, mas em círculos. E, novamente, nos vemos amecer dessa polaridade, só que agora com instrumentos que podem, de fato, colocar fim à existência humana. Eu fico por aqui.